Oi Springers, tudo bem com vocês? Galera, teve gente que já reparou que eu tirei o aparelho Então hoje eu vim aqui para contar o desfecho do meu tratamento ortognástico que vocês sabem que eu fiz uma cirurgia e que eu já estava nesse tratamento há um tempo e como já me mandaram algumas perguntinhas e acumulou mais perguntas eu resolvi falar aqui do finalzinho do meu tratamento e esclarecer algumas dúvidas de vocês Então se você está curiosa, vem comigo e roda a vinheta Bom galera, eu vou começar então dizendo que eu estou com 5 meses de cirurgia eu estou quase indo para o sexto mês e nossa, passou muito rápido assim parecia que não ia passar na primeira semana e depois foi muito, muito rápido e nossa, só foi melhorando, sabe? Cada dia o inchaço foi diminuindo, para comer foi ficando cada dia mais fácil mas ainda tem algumas dificuldades no caminho Eu vou contar desde quando eu tirei o aparelho e tudo mais, tá? Eu ia me recuperando super bem, então dia 11 do 12 eu fui fazer uma consulta com a minha autodontista a doutora Paula e ela falou, não, peraí, minto, dia 11 do 12 foi o dia que eu tirei o aparelho uma semana antes eu fui lá e ela falou, olha, seus dentes estão encaixadinhos vamos já fazer o molde para fazer a contenção e aí ela me explicou que eu ia ter que usar uma contenção móvel porque como mexeu muito no meu rosto meus dentes mudaram muito de posição durante a cirurgia e enfim, durante o tratamento era melhor que eu usasse uma contenção móvel E sim, gente, já que eu estou aqui eu vou mostrar para vocês é muita intimidade, né? Tem a parte de cima e a parte de baixo e ele é rosinha, assim, bonitinho tem que ficar o dia inteiro com ele, né? Mas eu não consigo gravar vídeo porque eu coloco isso aqui eu falo tudo enrolado e me dá maior náusea é uma coisa, mas conforme o tempo vai passando você vai acostumando, agora eu já uso sempre só quando eu vou sair, que eu quero conversar bastante ou quando eu tenho que gravar vídeo que eu não uso eu notei que meus dentes já mudaram um pouco de posição desde que eu tirei o aparelho, mas nada que me incomodasse eu tirei uma foto do meu sorriso no dia que eu saí sem o aparelho então eu vou colocar aqui e vou deixar uma sorrindo do dia que eu operei para vocês conseguirem ter esse antes e depois bem visível eu não coloquei faceta, eu não coloquei lente, eu não coloquei nada a única coisa que eu ainda vou fazer é uma limpeza e aí depois eu vou vendo a necessidade até porque, gente, eu já gastei tanta grana nesse tratamento que não sobrou para fazer essas coisas mas também nada que me incomode, eu estou muito feliz com o meu sorriso novo outra coisa que me perguntaram bastante foi o meu tempo de aparelho eu já tinha usado aparelho muito tempo antes, então eu fiquei um ano sem e aí que foi quando eu resolvi retomar o meu tratamento, eu usei uns 3, 4 anos e aí esse ano eu voltei a usar o aparelho eu coloquei o aparelho em fevereiro e tirei em dezembro então foi cerca de 10, 11 meses, acho que nem chegou a dar 11 meses assim foi muito rápido, eu coloquei em fevereiro em julho eu já estava liberada para operar, mas a minha cirurgia foi em agosto por conta dos trâmites de plano de saúde e tudo mais e em dezembro, eu coloquei em agosto, em dezembro já era livre, leve e solta porém, eu ainda tenho que fazer algumas manutenções com a minha ortodontista ela quer que eu faça visitas regulares todo mês para ela ver como que os dentes vão se posicionando como eu vou me adaptando à contenção também é muito importante usar a contenção, gente, para os dentes não voltarem na posição anterior então, se vocês tirarem o aparelho, não deixem de pôr a contenção é caro, é, mas para quem já passou a tudo isso e quem chegou até aqui, isso não é nada, de verdade outra coisa que me perguntaram bastante foi se eu ainda tenho parestesia eu tenho, gente, isso é o que mais me incomoda durante esses últimos tempos eu tive algumas coisas que me incomodaram bastante uma foi a parestesia assim, desse lado aqui do queixo eu tô com, eu não sei se é exatamente o nome, eu até falei que o meu médico é hiperestesia ou hiperesia alguma coisa assim eu vou procurar e aí eu coloco escritinho aqui que é o excesso de sensibilidade nossa, se eu encosto aqui parece que estão tocando no meu osso então eu tô tendo muita sensibilidade aqui no lábio inferior e aqui não voltou 100%, eu diria que eu tô uns 60%, eu ainda não sinto muito o meu lábio ainda tá bem difícil de sentir eu já acostumei, mas óbvio que eu quero voltar a sentir tudo porque é muito ruim às vezes eu me mordo, às vezes eu me machuco e eu nem percebo, gente, isso é muito chato eu sei que é a maior queixa de 8 a cada 10 ortognáticos, eu sei que todo mundo reclama disso e eu também vou reclamar porque é muito ruim não voltar a sentir mas como eu sempre falo, é uma cirurgia muito delicada, muito minuciosa então vamos dar tempo ao tempo pro corpo voltar ao seu ritmo normal então eu ainda tenho esperança de que eu volte a sentir sim e outra coisa é que com esse aumento da sensibilidade desse lado gente, quando eu tomo gelado, é muito estranho, eu acho que eu tô toda babada mas é porque nessa parte de dentro aqui, fica tão gelado que parece que tá vazando, sabe? é uma coisa muito estranha tem horas que eu acho que eu virei, sei lá, um X-Men, sabe? outra coisa que me incomoda é que como eu fiz aqui a ATM, eu coloquei um parafuso nesse osso aqui às vezes eu vou abrir a boca, ainda vou bocejar, ainda não é muito confortável às vezes fica muito dolorido, principalmente quando vai esfriar gente, é muito coisa de velho, mas é verdade, eu sinto uma certa dor e eu também sinto uns estalos, sabe? às vezes eu falo, nossa, acho que saiu do lugar mas não, segundo o meu médico, são aderências do tecido eu acho que formam uns gruminhos e aí quando se abre eles esticam pra tudo voltar ao normal então, segundo o meu médico, eu não tenho que me preocupar com isso e também não tenho me preocupado porque nada mudou, sabe? tá tudo certinho, eu sou a chata que olha todo dia pra ver se tá simétrica o que que eu vou fazer, né, gente? anos tortinha, agora eu quero ficar sempre olhando pra ver se tá tudo certo mesmo outra coisa que eu também queria falar pra vocês é que teve uma pessoa que me perguntou se eu usei aparelho se era a reoperação ou se eu só vim fazendo tratamento não, eu não sou a reoperação, eu nunca operei antes essa foi a minha primeira e única, se Deus quiser, cirurgia e Dr. Roberto Piteri foi excelente, então eu tenho certeza que vai ser a única e outra coisa, é muito comum ter muita gente que faça a reoperação porque infelizmente ainda tem muitos médicos ruins e que não esclarecem as dúvidas de seus pacientes e as pessoas acabam sofrendo na mão deles, isso é péssimo porque fazer uma cirurgia dessa é muito desgastante então eu imagino o quão ruim seja fazer várias vezes por isso que eu gosto de vir falar aqui eu acho que se você tá me assistindo e também tem um canal e fizer a cirurgia tem que falar também, eu acho que se a gente se unir e quanto mais informação a gente trouxer a respeito da cirurgia ortognática menos gente vai cair em mãos de médicos errados e a gente vai estar melhor preparado pra encarar essa cirurgia, sabe? sabendo dos seus prós e contras e sabendo o que precisa pra procurar o médico correto outra coisa que eu queria falar, por último e não menos importante é a respeito da alimentação eu já tô comendo de tudo mas é óbvio que tem coisas que são durinhas que eu ainda não tenho coragem de comer eu ainda não tenho coragem de comer um torresmo não tenho coragem de morder, sei lá, uma bolacha já de assim eu tudo arranco pedacinho e vou mordendo mas eu acho que isso é comum com o tempo a gente vai pegando muito mais confiança e vai ficando melhor, né? e galera, eu acho que é isso, assim eu tô muito feliz com o resultado da minha cirurgia muito feliz com a minha qualidade de vida depois que eu operei eu não tive mais dores de cabeça eu não tive mais dores de ouvido e aqui tá super confortável, assim um alívio é poder você já sem ficar com medo de travar o rosto, sabe? então eu sou uma pessoa que se alguém me perguntar se eu indico fazer a cirurgia eu vou falar olha, se você quer muito você vai lá e faz porque vale muito a pena porém eu não vou enganar que o primeiro mês, assim, a primeira semana é bem sofrida mas como tudo na vida passa então o bônus vale o ônus, sabe? eu falo isso em todos os meus vídeos e eu vou continuar falando e acho que esse meu quinto mês sexto é isso, galera acho que é tudo isso que vocês me perguntaram se alguém mais tiver qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo me dê sugestão de vídeo que eu gravo também se quiser ver vídeo com o meu médico me avisa que eu vou lá e eu gravo com ele que agora ele tá todo chiquezinho todo youtuber, doutor Roberto e é isso se você gostou não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal compartilhar pra aquela tua amiga que vai fazer a cirurgia ou que pretende fazer um vídeo que eu espero ajudar muita gente com a minha experiência ah, e não esquece de acompanhar o Spring Team também o link vai aparecer aqui um beijo e até a próxima de sorriso novo no